O Laranja já está de pé e tem a bola ali para fazer a cobrança nessa reta final de primeiro tempo. Vamos chegando ao final dessa primeira etapa. Demora para fazer a cobrança, deixa mais atrás ali com o Marcelinho. Já faz a escada de bola, deu certo, pegou o Mike. Está livre de marcação, agora vem chegando a marcação. Linha de fundo agora sim, fez o lançamento da Edição da Grandiara. Mais, mais atrás, quem sabe agora? A bola vem chegando com o Bruno Henrique, demorou. Esperou a bola chegar, acabou chegando antes a marcação e já despacha o Cefas. Tome lançamento, na frente, bolão, o André, a Edição da Grandiara, agora sim para pintar o primeiro. Chega no cote providencial ali, o jogador Vinícius, beco na bola, linha de fundo. É escanteio para o Chivas fazer a cobrança, mas agora também demorou para definir a jogada, o André aí, Pereira. É, na verdade, quem tirou para escanteio foi o camisa número 13 e o Cláudio. Foi um toque preciso ali para garantir, senão ia complicar a vida do Laranja agora, Valdir. É escanteio, tem um tiro esquinado para fazer a cobrança, equipe do Cefas lá pela direita. Está na bola o Richard, vai fazer o levantamento de bola. Estou vendo o André, estou vendo o Rodrigo, o zagueiro já subiu por ali, tem na bola a parada. Tem o André também, agora sim, autorizado, lançamento na Edição da Grandiara. Sobe, a bola está viva, sobe e desce, afasta o perigo novamente. Vai tentando pressionar, vai tentando permanecer no campo de ataque, equipe do Chivas. Tentou fazer o jogado, Cefas, chegou empurrando ali o Bruno Henrique. O árbitro em cima do lance, ou só não marcou a falta, ou marcou um toque de mão. Mas o detalhe é que é bola parada para o Chivas fazer a cobrança aí, né Pereira? É, mais um chuveirinho, vem bola, chuva o grande para cima do Laranja aí. Mais uma falta do Bruno Henrique aí, que não está bem no jogo do Bruno Henrique. E está na bola o Robson, tomou a distância. Pelo jeito ela vai mandar essa bola direto para o gol, hein? Preocupado, o Leogarão Gustavo, pediu a presença apenas de um. Tomou a distância o Robson, autorizado, agora sim, partiu para a bola, pé direito. Feito os palmos, Gustavo! Tapa no esquerdo do goleirão Gustavo, porque, ô Pereira, essa bola tinha endereço certo, Pereira! Uma bela defesa do goleirão Gustavo ali, salvando o que poderia ser o primeiro gol do Garantinho Robson. Um belo chute de endereço certo, isso mesmo, Valdir! 42, reta final de jogo, tem os que eu tenho equipe do Chivas para fazer a cobrança, pela esquerda. Autorizado, lançamento, transição da grande área, cabeçada! Pro gol! É do Chivas alto, o Bogueirão André! Na cabeçada, depois da cobrança de escanteio, lá na direção da grande área, Robson subiu, não alcançou mais ele não. O zagueirão André subiu mais que todo mundo, cabeça na bola, o goleirão Gustavo apenas acompanhou e a bola morreu lá no fundo do gol. Para abrir o placar, na marca dos 42, 42 minutinhos desta primeira etapa. André, agora o placar da grande decisão da Copa Curitiba Série 6 está assim, ó. Chivas 1, laranja mecânica, não tem nada, 0, zerinho. O gol é dele, André, mas o detalhe é seu, Pereira! Depois da cobrança da falta, quase ele abriu o placar, não conseguiu na cobrança, na sequência, no começo do escanteio, ele subiu mais alto que todo mundo, testou a bola para fundo da rede, abriu o placar e fazendo a festa da Boqueirão, a festa da torcida do Chivas. Está na frente, na reta final, laranja mecânica teve a chance de ir para abrir o placar, não conseguiu. Chivas na sua primeira oportunidade, sai na frente, laranja vai tentando empatar ainda no finalzinho desta primeira etapa. Agora rasgou, não quis nem saber, tapa na bola ali do Richard. Linha de lado é lateral e lateral que favorece a equipe do laranja para fazer a cobrança. Tem jogador caído lá para atendimento. Tem jogador caído e é o próprio... Ô, Pereira, só me confirma. É o André que está caído por ali, eu vi que o André subiu junto com o Robson para cabeceio, mas o gol foi do André ou do Robson? Do camisa número 3, André, o Robson veio para a torcida e o autor do gol foi comemorar com o seu banco de reserva. Maravilha, é isso mesmo, André. Camisa número 3, o zagueirão, é ele mesmo que estava caído, já levantou, está tudo certo. Eu vi que o árbitro está mostrando aí o acréscimo, Pereira. É quatro, isso mesmo, Pereira. Quatro minutos. Maravilha, está aí, Pereira, trazendo informação. Quatro minutos, portanto, vamos a 49 nessa primeira etapa de um grande jogo, nessa grande decisão da Copa Curitiba Série C. Vem tocando bola a equipe do laranja, tentando achar os espaços, Kikirot fazendo passe, passe errado. Rasga e despache. Tira do jeito que dá ali, defensiva do Chivas. E eu vi que teve alteração. Camisa número 17 da equipe do... Ei, Pereira, assim que tiver informação, pode atualizar para a gente aí. Vem tocando bola. Doutor recebe, equipe do Chivas, vem tocando. Recebe trabalhando jogada novamente aqui do outro lado, bolão na esquerda com o Boquita. Tentou fazer a jogada, mas uma chegada um pouco mais forte ali do jogador, Kikirot. O árbitro em cima do lance marcou a falta e de quebra, amarelando a camisa número 8, Kikirot. Mais um cartão amarelo da partida e o segundo cartão amarelo com a equipe do lado. Cânico, né, Pereira? É só confirmar a alteração aqui, ó. Saiu a camisa número 2, Fabinho. E entrou a camisa 17, Kelvin. Maravilha, tá aí trazendo a informação. Então, Pereira, deixando o gramado de jogo, camisa número 2, Fabinho. Entrando com a 17, Kelvin. Ovo na equipe do Chivas que vai vencendo e vencendo pelo placar de 1 a 0. Tem na bola parada a chance de ambir o placar nessa reta final. Viratinho de primeira etapa, vamos a 49. Tem a bola parada a equipe do Chivas. Quem sabe para fazer o segundo agora sim, lança muito na direção da grande área. Mas essa foi nas mãos do goleirão Gustavo. Na pequena área, faz a firme defesa. E já deixa a situação tranquila e favorável nessa reta final de primeira etapa. Pereira, você que esteve aí praticamente dentro do gramado de jogo. Um bom primeiro tempo onde a equipe do Laranja comandou. Mas quem abriu o placar foi a equipe do Chivas, né, Pereira? É, o volume maior de jogo para a equipe do Laranja. E bem destacado aí o volume de jogo. Não ganhou o jogo. Por enquanto, placaram 1 a 0 para a equipe do Chivas, que aproveitou a oportunidade que teve no jogo. E veio tocando bola a equipe do Laranja. Agora uma chegada um pouco mais forte ali do Kelvin. Chegou e chegou pegando tudo por ali. O árbitro marca a falta. Acabou sentindo. Está caído fora do gramado de jogo ali o jogador Kiki. E de quebra, amarelado aí o jogador Kelvin. Acabou de entrar e já ganhou um presente aí, né, Pereira? É, ele foi forte ali, veio por baixo. Acabou pegando o Kiki, que jogou ali em cima do Marcelo. Levantou ali, mas tudo bem com ele. Só que recebeu um cartãozinho amarelo aí de presente. Vai se levantando o jogador Kiki. Tem na bola parada a equipe do Laranja de empatar o jogo nessa reta final. Pelo jeito vai jogar essa bola lá no meio. Pagode o jogador Chimba. Apenas um na barreira por ali. Alif, o goleirão vai por ali, conversa com todo mundo, conversa com a sua defensiva. É bola parada por Laranja fazer a cobrança. Autorizado, Chimba, pé direito na bola. Lançamento na direção da grande área. Sobe, afasta a defensiva. Ela sobra ele com o Dodô. Recebe, protege a gorduchinha. Ninguém aparece, ele dá o tapa na esquerda. A bola vem chegando com o Robson, que já faz o passe na frente com o Dodô. Viu ali, livre de marcação. Bolão para o Cefas. Recebeu do tapa mais atrás ali. Tome, vençamento. Bolão aqui do outro lado com o Fabinho. Colocou na frente. A bola vai correndo. Corre demais. Se perde pela linha de fundo, mas é escanteio para o Chimbas fazer a cobrança aí, Pereira. É, a zaga cortou ali, jogando para ele de fundo. Bem rápido esse ganotinho. Cabra entrar o Kelvin ali. Quase chegou antes que o marcador. Mas foi cortado ali, apenas escanteio marcado para a equipe do Chimbas. Tem na bola parada novamente. Tem no tiro esquinado a chance de fazer o segundo gol. De ampliar no placar a equipe do Chimbas. Reta final de jogo. Finalzinho, praticamente, último lance do jogo. Último lance desse primeiro tempo. Vai autorizar no hábito o lançamento na direção da grande área. A cabeçada para fora. Mas o hábito já havia parado o lance. Pelo jeito, uma falta em cima do goleirão Gustavo aí, né, Pereira? É, ele viu uma falta em cima do goleiro ali. Então, obstrucindo a passagem do goleiro ali, marcada a falta em cima do Gustavo. Chimbas que venceu nas oitavas de final. Equipe do Revelação pelo placar de 2x1. E nas quartas de final, depois de um empate em 0x0 contra a equipe do Vila Nova, nas penalidades máximas, venceu. E depois, na semifinal, 3x0 para cima da equipe do Vila Nova Fazenda. União Nova Fazenda. E por aqui não há tempo para mais nada. Ergue o braço e aponta o centro de campo. Glorioso Ivan Carlos Bom, dando números finais. Final de primeira etapa aqui no estádio. Maurício Fruitt, na região do bairro Santa Quitéria. É o placar da grande decisão da Copa Curitiba Série C. Está sim, ó. Chivas 1, laranja mecânica, é verinho. E agora vamos com ele. Os trabalhos de reportagens com o Pereira. Falando com o autor do gol que vai dando essa vitória. Se terminar assim, o título vai ficar para a equipe do Chivas. Alto Boqueirão. Segue daí, Pereira. Estou aqui com o tio André. Volventou bastante, bateu uma bela falta ali. Quase abriu o placar. Uma falta, mas não escantei. Abriu o placar feito 1x0 para a equipe do Chivas. Conta lá, como está... Esse jogo das equipes está fácil, está difícil. Não está fácil para ninguém, né? Mas, conta para você a tua visão dentro do campo, André. Boa tarde. Acho que o jogo está bom, só que a gente está pecando um pouco na saída de bola. Está dificultando um pouco. Mas a gente terminou o jogo bem. Então, vamos levar o segundo tempo aí da melhor forma possível e fazer o segundo e matar o jogo. Show de bola, vou liberar o intervalo. É com você, Valdir. Vou tentar pegar alguém do Laranja, mas pode completar aí. Maravilha, Pereira. Assim que tiver condição aqui, assim que tiver com alguém do Laranja, prioridade é sua aí, meu garotinho. As duas equipes já se dedinam aí para os seus bancos de reservas. É claro, vão conversar ali, aquela resenha, neste intervalo de jogo. E assim que tiver condição, Pereira fala com alguém da equipe do Laranja Mecânica, que pressionou, apertou, comandou aí praticamente todas as ações do primeiro tempo. Mas, no escanteio, na bola parada, quem abriu o placar foi a equipe do Chivas com o zagueirão André. É aí, resultado esse que vai dando o título, por enquanto, para a equipe do Chivas. Por enquanto, a taça do campeão da Série C da Copa Curitiba vai lá para a região do Alto Boqueirão. Ninguém por aí, Pereira? Sem condições? Maravilha. Então, passa o comando aqui para o nosso intervalo interativo, intervalo inteligente da FM Nova Pinhais, juntamente com a Resenha e com o Pereira. Para ele, Vinícius, segue daí, meu garotinho. Valeu, muito obrigado. Grande Valdir Paraná, primeiro tempo, excelente narração, como sempre, né? Prazer trabalhar contigo pela primeira vez, meu querido. Copa Curitiba, quarentinha. Tivemos, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui a Copa Curitiba, quarentinha. Tivemos jogos ontem, né? Pela competição. No Caponraso, o Esquadrão Master perdeu para o Botafogo, Lindóia 3x1. No Pedro Pisato, o Manchester City de Curitiba venceu o Juventus Campo Largo 2x1. No Caponraso, tivemos Resenha, Futebol Clube 4, Molezas, Futebier também 4. No Pedro Pisato, Amigo das Antigas 0, Vila Nova 3. No Municipal de Piracuara, Coimbra, Esporte Clube 2, São Roque lá de Piracuara 4. E Old Boys 1, Capão da Embuia, Bola deiro Capão da Embuia. Esse jogo foi ali na Paraná Esportes, no Capão da Embuia. Pela Série A, jogos já encerrados hoje, né? Grande campanha do Viracopos. Operário Fazendense 2, Viracopos 3. Lacraste 1, Hart 1. Esse jogo foi lá no Vasquinho. E no Uberlândia, tivemos pela manhã, Mengão Lindóia 1, Morenos da Vila Torres 3. No São Carlos, estamos, o jogo ainda em andamento, né? No finalzinho já, Colombo 1, Santa Cálcio 3. Aguardando o resultado ainda de Elite Colombense e Gaviões, que também está no finalzinho. E em andamento também no Capão Raso, Palmeirinha vai vencer no Grêmio São Brás por 2x1. 15h30 no Capão, tem Família Irassemi, Mali e Real Beraba. Tivemos, pelo grupo, aliás, os outros dois são já WOS programados, né? Com a desistência aí do Unidos a 70 e também do União Beira Linha, né? Ganham 3 pontos, então, a Família Cavaleiro e o Grêmio da Mandaré. Série B, temos alguns resultados já, né? A equipe do Bom Jesus, né? Acende a Série A, né? Venceu a equipe do Mercenários por 2x1, aliás, por 1x0 e vai a semifinal da competição. O outro jogo, o Lacraste contra a equipe do... O Lacraste contra a equipe do Hart de Tamandaré deu 1x1. Agora não lembro quem tem a melhor campanha, viu? Daqui a pouco a gente informa, então, quem que classificou, né? Lembrando que na Série B, nas quartas de final, o empate é da melhor campanha. Série A, ainda, o pessoal tá mandando aqui, né? Santa Calça 3, Colombo 1, beleza? Já demos esse resultado. Aliás, desculpa, o Lacraste e Hart não é pela Série B, é pela Série A. Então, rebobina tudo. Série A, então, primeira fase ainda. Lacraste e Hart, Tamandaré, 1x1. Esse é o jogo. 15 horas e 19 minutos, a gente vai pra um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com a análise desse primeiro tempo e também com o segundo tempo na voz do locutor que a galera gosta, Valdir Paraná, pro segundo tempo. É a grande final da Copa Curitiba Série C. Voltamos já. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Maravilha, voltamos aqui direto, alô agora sim Maravilha, voltamos então direto do estádio Maurício Fruitt, final intervalo de jogo, primeiro tempo de Laranja Mecânica zero, Chivas um, as equipes já ali os reservas, né, os suplentes fazendo trabalho de aquecimento trio da arbitragem ali conversando com o pessoal da equipe do Laranja Mecânica do Laranja não vai falar ninguém não agora no intervalo, é isso Pereira? Alô Pereira Opa, estamos de volta Laranja vai falar alguém no intervalo? Não, né? Por enquanto ninguém aqui, vamos pegar o palavrinho do garotinho aqui, peraí Vamos ver aqui o que o técnico pediu pra reverter o resultado aí na segunda etapa vamos lá Pereira É, tô aqui com o Bruno Henrique O que você pediu pro segundo tempo aí, Bruno? Conta pra nós Cara, continuar a mesma coisa ali só acertar o último passe pra sair o gol ali pra nós pra nós sair com a vitória Beleza, então com você, valeu Tá aí, alguma alteração, Pereira? Só o trocou de lado Vamos lá Por enquanto, sentar o de lado Maravilha, então vai começar a segunda etapa aqui no Maurício Fruitt Eu volto o comando pra ele pra mais 45 minutos de emoção aqui na rede do futebol amador de Curitiba e região metropolitana É contigo, Valdir Paraná Maravilha, maravilha Valeu, Vinícius Então vamos lá Deixa comigo, garotinho Por aqui está tudo pronto As duas equipes já no gramado de jogo E quem vai dar o pontapé inicial nesta segunda etapa é justamente a equipe do Chivas que vence pelo placar de 1 a 0 Tá na bola ali posicionado o camisa número 9 o jogador under centroavante da equipe do Chivas Agora sim, por aqui está tudo pronto Então, árbitro, árbitro E por aqui A bola volta a rolar 45 minutos de muita emoção 45 minutos separando o grande campeão da Copa Curitiba Série C Deu para o Chivas, mas quem ataca é a laranja mecânica lançamento na adição da grande área Tá valendo tudo Bate, rebate, chega o André Voltou do gol Neutraliza a jogada Trabalha a jogada mais atrás Boquita que já despacha Tenta fazer o lançamento na frente Na direção do Kelvin Não faz domínio A bola está viva Tenta fazer Tenta colocar na primeira bola em jogo ali O zagueirão André Acabou espanando o taco Jogou para cima Toca a bola novamente A equipe do Laranja aqui pela esquerda Recebeu para ali o Mike Que já tenta fazer o lançamento na frente Vai tentando trabalhar a jogada Aqui pela esquerda A equipe do Laranja mecânica Buscando o gol de empate Já no início desta segunda etapa Normalmente ali a defensiva do Chivas Faz a finta Limpa o lance Trabalha a jogada Um biquinho surtindo a bola Lá na esquerda A bola vem chegando com o Boquita Vai tocar a bola De pé em pé Vai cadenciando o jogo Agora a equipe do Chivas Mas acabou pegando mão Pegando o erro A bola do Boquita Entrega de graça A bola pela linha de lado É lateral Lateral Laranja mecânica Para fazer a cobrança Lateral já cobrado Potinho Despacha Lançamento na frente Bolão se pegar Pode pintar coisa boa É a equipe do Laranja Lançamento Na direção da Foi nas mãos do goleirão Aleph Na pequena área Faz o fim de defesa E deixa a situação tranquila E favorável Na primeira investida Primeira investida Da equipe do Laranja Nesse segundo tempo Também aí Pereira Só um minutinho Vou pegar informações Da alteração aqui Maravilha Assim que tiver informação Pereira traz informação Para a gente Eu vi que pintou Realmente tem o camisa Número 17 Na equipe do Laranja Da minha posição aqui A informação aqui É o 17 Atuando aqui Daqui a pouco A informação Vem sendo trazida Pelo glorioso Pereira O repórter de jogo Trazendo todas as informações Dessa grande decisão Vem tocando bola Novamente a equipe do Laranja Recebe ali o René Centralizado Já dá o tapa A bola vem chegando aqui Na esquerda Livre marcação Recebe por aqui o Mike Vai tentar fazer o lançamento Trazendo a grande área Conseguiu Fez o domínio Ia tentar fazer o giro Não consegue Cai o jogador do Laranja O ápito marca a falta Num primeiro momento Ele não havia marcado Mas resolveu marcar E falta Bola parada Para a equipe do Laranja Mecânica fazer a cobrança E nessa sim Vai levar muito perigo Para a meta do goleirão Alfe aí Pereira É mais uma bola Perigosa ali agora A favor da equipe Do Laranja E aproveitando Vai ter alteração Vai ser o camisa Número 13 Claudio vai entrar o 14 Não Vai entrar o 14 Douglas Sai portanto Com a 13 Claudio Claudinho Entrando o 14 Douglas Alteração efetuada Na equipe Do Laranja Claudinho Já vai se dirigindo Para o banco de reservas Só me confirma Pereira Não sei se tem na sua Pra gente O camisa Número 17 Da equipe do Laranja Eu vi ele aí No gramado de jogo Mas eu não tenho O nome dele aqui Na minha relação Camisa Número 17 Do Laranja Pereira Já confirma Maravilha Daqui a pouco Pereira Traz informação É falta É bola Parada Para a equipe do Laranja Fazer a cobrança É o Diego Que tá na bola O centroavante Autorizado Partiu E o Diego Pé direto Na bola Aleph Cai certo No canto Para fazer a defesa Garantir esse 1x0 Porque essa bola Também tinha endereço Certo aí Em Pereira E já despacha O goleirão Aleph Mete o bico Na bola Faz o lançamento Na frente Ander Meteu a casquinha Na bola Deu certo A equipe do Chivas Tem a chance E aí Vadindo A grande área E a fazenda Finta ali Era o Kelvin O árbitro Ivan Carlos Bom Preferiu não marcar nada Vida que segue A equipe do Laranja Já vem tocando bola Na sua defensiva Vai tentando responder Lá pela direita Com o Kiki Faz enfiado de bola Na frente No meio do caminho André Faz o corte Cai pela falta Agora sim ele marca Falta é bola Parado para o Chivas Fazer a cobrança Faltir Aproveitando No lado esquerdo Agora sim Informação para você aqui Saiu Camisa número 15 Vinícius Entrou a camisa 17 E o Johnny O Johnny Maravilha Agora sim Trazendo todas as informações No gramado de jogo Com a 17 O jogador Johnny O Johnny Duas alterações Para essa segunda etapa Sendo efetuadas Da equipe do Laranja Que já havia feito Uma alteração No primeiro tempo Saindo ali Por conta de contusão O Chico Entrando o Bruno Henrique Agora sai o Vinícius Entrando o Johnny E sai o Claudinho Entrando o Douglas Valdir Informação Pereira Vai ter novidade Da equipe do Chivas Já está ali Pra ser na súmula O garotinho Camisa número 13 Adriano Vamos ver quem vai sair Maravilha Daqui a pouco Também tem novidade Da equipe do Chivas Que tem um escanteio Para fazer a cobrança Lá pela esquerda Vai autorizar o árbitro É o Kelvin Que vai fazer a cobrança De pé na direita Agora sim autorizado O lançamento Na direção da grande E a espalma Por ali o goleirão Gustavo Subiu mais que todo mundo Deu um tapa na bola Por ali Afastando o perigo A equipe do Laranja Vai tentando ligar O contra-taque Lançamento lá do outro lado Na direita Para o Johnny Não conseguiu Meteu a cabeça na bola Boquita Trabalha a jogada A equipe do Chivas Novamente Boquita Lançamento na direção Da grande Quem sabe agora Estava na bola Ali o Dodô Caiu Pediu um pênalti O Alptro Disse que não foi nada Vida que segue Deixou rolar o lance A equipe do Laranja Já tenta sair jogando Lançamento na frente Com o Diego Tentou fazer a jogada A bola acabou correndo demais Saiu pela linha de lado Lateral Lateral e lateral Conversando o Chivas Para fazer a cobrança Aqui pela direita Daqui a pouco Vai pintar alteração Também na equipe do Chivas As duas equipes Vão mexendo As duas equipes Em busca do resultado Em busca do título Por enquanto O título vai para a região Do Alto Boquerão Chivas vence E vence pelo placar De 1 a 0 Gol do jogador André O Zagueirão A bola sai pela linha De lado é lateral Lateral Laranja para fazer a cobrança Aqui pela esquerda Bem próximo a sua torcida A torcida que vem apoiar A equipe do Laranja Mecânica Representando a região Bairro do Osternak E toda a sua região Vem tocando bola Chegada mais forte Agora ali do Dodô O hábito em cima do lance Marcando a falta Carga a falta Fazer falta É nova bola parada Laranja para fazer a cobrança Aqui no seu setor de defesa Primeiros instantes Primeiros movimentos Nesta segunda etapa Anja Mecânica Chivas Chivas vai vencendo Pelo placar de 1 a 0 Toca a bola Na sua defensiva Recebe ali o potinho Camisa no 14 É o Douglas Faz o giro Limpa o lance Deixa o timba Que já Vende com o Bruno Já dá o tapa Novamente mais atrás Ali com o Douglas Douglas faz o lançamento A frente Trabalha a bola De pé em pé Equipe do Laranja Em busca do empate Bruno Henrique Lançamento na direção Da grande área Foi lá nas mãos Do goleirão Aleph Faz a firme defesa Deixa a situação Tranquilo e favorável E vai garantindo Este 1 a 0 Para a equipe Do Chivas Alto Boqueirão Que como eu falei Na semifinal Venceu a equipe Do União Nova Fazenda Pelo placar de 3 a 0 Bola laranja Tentando achar os espaços Marcelinho recebeu Na verdade era o Nenê Que estava na jogada Tentou conduzir a gorduchinha Para ali Não conseguiu Acabou esquecendo ela Depois do bate e rebate A bola sai pela linha de lado Segue posse de bola Com a equipe do Laranja Mecânica Trabalhar a jogada aqui Na sua defensiva Lá do esquerdo Lateral de cobrado Com o Nenê Meteu um calcanhar na bola A bola sai pela linha de lado Vibrou e vibrou demais Ali o jogador Richa depois do corte É novo lateral Segue posse de bola Para a equipe Do Laranja Mecânica Sai jogando na sua defensiva Despaixa ali o canhoto Do jeito que a bola vem Ela está lá na defensiva Da equipe do Laranja Novamente Atacando lá pela direita Recebe por ali O jogador Mike Descola o lançamento Sobe mais que todo mundo Mas o lance já está parado Bandeirinha lá do outro lado Já levantando o seu instrumento de trabalho Agora sim parou Havia marcado uma posição irregular Por ali Demorou um pouco para observar Ali o Ivan Carlos Bom Agora sim Assinalando a bola A irregular Bola parada E bola parada Que pertence à equipe Do Chivas para fazer a cobrança No seu campo Devenção No exato momento Que pinta a alteração Na equipe do Chivas Aí Pereira Sai do camisa Número 9 Ander Entrando Garotinho Camisa no 13 Adriano A novidade A novidade da equipe Ele mesmo Ele mesmo Já cobra o lateral Deixa a bola Com o potinho Bota Mais atrás A bola vem chegando ali Com o jogador Camisa no 8 O Kiki Tenta fazer a jogada Cuxilou Perdeu Roubada de bola Equipe do Chivas Tenta trabalhar o lance Cai para a falta Trápido marca Falta é bola Parada para a equipe Do Chivas Fazer a cobrança Ali próximo A linha Que divide o gramado Tá lá Bola o canhoto Sem pressa nenhuma Olha para lá Olha para cá Observe O placar é todo favorável Para a equipe do Chivas Agora sim Ele descola o lançamento Lá na esquerda Com o Boquita Meteu a cabeça na bola A bola corre demais Acabou dando um tapa Na bola ali Pela linha de lado É poste de bola Segue poste de bola Para a equipe Do Chivas Fazer a cobrança Lá pela esquerda Até reclamava De uma chegada Um pouco mais forte Ali o Boquita Pisar no pé do garotinho A chuteira saiu Ele já vai se azeitando Até porque Não tem pressa nenhuma Para fazer a cobrança Do lateral A equipe do Chivas Que segue vencendo Pelo placar de 1 a 0 Jogo bom É final É decisão Vale taça Hoje teremos grito De é campeão Aqui na FM Nova Pinhais Com a resenha Com Pereira Final da Copa Curitiba Série C Lateral já cobrado Na adição da grande área Para ninguém Vai para ali o goleirão Gustavo faz a firme defesa E já despacha Tome lançamento Lá do outro lado Para o Diego Para brigar Antes dele Meteu a cabeça na bola O zagueirão André Bate e rebate Ela sobra aqui com o Neném Para fazer o domínio Vai para lá Vai para cá Está livre de marcação Faz o passe a frente A bola vem chegando Com o Mike Tenta conduzir a gorduchinha Mete o bico na bola Ali o Kelvin Afasta o perigo Vai tentando sair novamente Do jeito que dá Aqui a equipe do laranja Bola lá do outro lado Na direita Recebe por ali o Kiki Adianta a jogada Tenta fazer a finta Dá aquela pisada Abate ela sobra mais atrás Ali com o Chimba Tem liberdade Tem espaço Consegue fazer o passe a frente Recebe Vai tentar fazer a finalização Abatida para fora Na finalização ali Do jogador Camisa número 17 O Juninho O Juninho Pegou a mão na bola Toto sem rumo Sem direção Tiro de meta É vida que segue Tem jogador da equipe do Chivas Caído ali no campo defensivo Em Pereira É, tá caído ali o Canhoto, né No chão Ele já levantando Tudo ok com ele Dando aquela segurada Tentando gastar um pouco do tempo Placar favorável Vai ganhando alguns minutos Preciosos aí A equipe do Chivas Que segue vencendo Vencendo por 1 a 0 Mas a equipe do laranja Ataca Lançamento na frente Carrinho providencial Agora ali do zagueirão Rodrigo E já despacha a equipe do Chivas Tome lançamento Lá na frente pra ele Kelvin Recebeu, faz a finta Tentou fazer o passe Pegou mal na bola Tentava buscar aqui do outro lado Adriano Pegou mal na bola Agradeceu a defensiva do laranja Que já faz a roubada de bola E ataca Com o Nenê Recebeu Chega a marcação pra cima dele Consegue fazer o toque ali Com o potinho Que na hora de fazer o passe Passa e passa errado Dodô faz a roubada de bola Tem espaço pra jogar Daí cabe o chute Quem sabe agora Batida Nas mãos do goleirão Gustavo Depois da finalização Do Dodô Aí ele abafou o caso Fraquinha Sem dificuldade nenhuma Pro goleirão da equipe do laranja E Pereira Vai ter novidade Na equipe do Chivas Na verdade Maravilha Daqui a pouco tem alteração Novamente na equipe do Chivas Que ataca Quem sabe agora Pra fazer o segundo Recebe novamente do Dodô Tanta fase da finta Parado e parado Com falta Tentou chapelar Pisa número 10 Faz o levantamento de bola Inversão de jogada Do outro lado Mas não valia nada Ivan Carlos Bom hábito da partida Manda parar Não havia autorizado A cobrança da falta Vai mandar voltar Nova bola Que favorece a equipe do Chivas Pra fazer a cobrança A alteração Essa alteração Que você chamou Agora já foi efetuada Na equipe do Chivas Não é o Dodô Tá na cobrança da falta Provavelmente após Esse lance aí Terá alteração Maravilha Depois da cobrança Tem alteração Na equipe do Chivas Canhoto Chama pra jogar Aqui do outro lado Na direita A bola chega com o Richa Recebeu lançamento Na direção da grande E aró E é passando Por todo mundo Gustavo Ficou indeciso ali O goleirão do Laranja Na hora que saiu A bola acabou explodindo No camisa número 12 Evitando que seria O segundo gol Da equipe do Chivas O Laranja tenta responder Lá na direita Bolão pra ele Quebra a bola Corre Carrinho na bola Ali do Rodrigo Chegou a meter Um carrinho na bola Era o Joninho Que estava chegando Na jogada Carrinho na bola Ali de lado É lateral Lateral É lateral Pra equipe do Laranja Fazer a cobrança Mas o árbitro resolve parar Agora sim ele vai autorizar A alteração na equipe Do Chivas É isso mesmo né Pereira Positivo Saiu no camisa número 10 Dodô Entrando Camisa número 21 O Rodrigo Conhecido como Barata Aí portanto Mais uma alteração Na equipe do Chivas Saindo o Dodô Camisa número 10 A cabeça pensante Da equipe do Chivas Entrando 21 Barata E já consegue Fazer o domínio De bola por ali Deixa a bola Vem tocando bola É o Cefas Conduz a jogada Tem espaço pra jogar Tentou Esticada de bola Aqui do outro lado Na direita No meio do caminho Faz o Conte Roubada de bola Vem tocando bola Bolou na esquerda Diego recebeu Invadiu Pedalou Vai tentar mais uma fita Linha de fundo Fazer o cruzamento Chegou a marcação Provencial O corte do Richa Linha de fundo É escanteio Laranja mecânica Pra fazer a cobrança Sobe o som da torcida Tem no escanteio Também a chance De empatar o jogo Conmemora o Richa Pra jogar essa bola Pra fazer o escanteio Com você Cobrança De olho na cobrança É o de olho Lançamento Na edição da grande A da cabeça Pro gol É Do laranja mecânica Cadê o capitão Diego Na cobrança De escanteio Parecia um replay Lançamento Na direção Da pequena área Tava ele Centro avante Artilheiro Oportunista O capitão Subiu mais Que todo mundo Casquinha na bola Apenas acompanhou O goleirão Alife Bola pro fundo Do gol Pra empatar o jogo Na marca Dos 15 15 minutos Desta segunda etapa Agora O placar Da grande decisão Da Copa Curitiba Série 6 Tá sim Chivas 1 Laranja mecânica Também 1 Oh Pereira Parecia um replay Do primeiro gol Da equipe do Chivas Mas agora foi gol Empata o jogo A equipe do Laranja Pereira É o lance Parecido No cruzamento Do escanteio No segundo pau O capitão Diego Diogo De cabeça Empatando Toda a decisão Tá tudo igual De novo Nada definido Neste Grande decisão Da Série C Valder Maravilha Maravilha Teremos aí Praticamente 30 minutos Ainda por jogar Desde o primeiro tempo De uma grande decisão Vale título Teremos grito De é campeão Até então Chivas estava levando O título lá Para o Alto Boqueirão Laranja mecânica Empatou Está 1 a 1 Lembrando Pereira me confirma Essa informação Mas se terminar Assim empatado Pereira Decisão por Pentes É isso mesmo Pereira Exatamente Vantagem Para ninguém Decisão Nas penalidades Maravilha Tá aí Pereira Trazendo todas As informações Também da Copa Curitiba As duas equipes Que chegaram Chegaram muito bem Para a grande decisão As duas equipes Terminaram a primeira fase Como líder Dos seus grupos No grupo D A equipe do Laranja mecânica Terminou na frente Com 21 pontos E no grupo B A liderança foi do Chivas Com 17 pontos As duas equipes Que chegaram Até essa grande finalista É claro Vencendo todos Os seus jogos Na sequência Oitavas de final Quartas de final E agora fazendo A grande decisão Da Copa Curitiba Laranja mecânica Representando o Sternac Chivas representando A região do Alto Boqueirão Relateral para a equipe Do Chivas fazer a cobrança Dá na bola o Richard Acionou o Curtinha Chamou para jogar Ali o Barata Depois do bate e repate A bola voltou O Richard tentou fazer a jogada Foi derrubado Mas foi derrubado Com falta E falta Bola parada Para a equipe do Chivas Fazer a cobrança Cresce Em emoção Esse segundo tempo Aí Pereira É o Richard Que sentiu O amor No seu rosto Mas marcada A falta Do Everton Na verdade Em cima do jogador Da equipe do Chivas Ali Anotado Pela arbitragem Seu Ivan Tá na bola ali O Barata Mas ele acabou Saindo da bola Deixou a bola ali Quem vai fazer a cobrança É o Richard Vai partir a cobrança De pé na direita Tem na bola parada A chance de fazer o segundo Gol A equipe do Laranja Goleirão Gustavo Pede a presença Apenas de um É o Bruno Henrique Que tá na barreira Por ali Vai autorizar a cobrança De falta Ivan Carlos Bom Vai partir para a cobrança O Richard autorizado Partiu o Richard Pé direito na bola Jogou lá no meio Do pagode Passa por todo mundo Boquita Tentou pegar Sobe Vai tentando afastar O perigo Chega na marcação Na roubada de bola Ali o Kiki E tome lançamento Na frente Pro Joninho Pra tentar acelerar a jogada Não deixou a bola sair Nenê recebeu Vai tentar fazer a jogada Carrinho na bola Dessa vez providencial Ali Afastando o perigo Colocando a bola Pela linha de lado Lateral Lateral pro Laranja Fazer a cobrança Lateral já cobrando Jogo cresce em emoção Recebe Faz o domínio Vai tentando trabalhar A jogada A equipe do Laranja Cuchilou Bobeou Perdeu Já faz a roubada de bola Ali o Rodrigo Barata Tenta passar no meio de dois Não consegue Fechar as portas pra ele O hábito em cima do lance Marcando a falta É bola parada Pra equipe do Chivas Fazer a cobrança Valdir Só destacando O senhor Ivan Carlos Bom O árbitro É do quadro Da equipe da CBF Exatamente Brilhantando Esta grande decisão Uma grande decisão Contando Com o grande árbitro Ivan Carlos Bom Que está sendo auxiliado Por Danilo Padilho O auxiliar um O auxiliar dois É o Marcos Mendes E temos VAR Tá aqui o Kaique Siqueira De olho em tudo Que acontece ali Dentro das quatro linhas É o VAR Até o momento Não foi acionado Tudo tranquilo O jogo Bem disputado ali Sem lances polêmicos Tranquilo com o VAR hoje Trazendo informação E quem vê descendo É o Jorninho Levando o Laranja Ao ataque Recebeu Parou Pensou Invadiu Grande área Vai tentar Vai tentar As cartas Apenas acompanhou O Aleph Linha de fundo Em nova investida Da equipe do Laranja Pereira É mais uma investida Do Laranja Agora o placar Tudo igual ali Pressão das duas equipes Tentando fazer o segundo gol Para não precisar levar Para as penalidades É isso mesmo O Chivas já tentava Nova jogada ali Pela esquerda A bola acabou Explodindo na marcação Do Laranja Se perde ali Pela linha De lado Lateral Lateral Chivas Para fazer a cobrança A bola acabou Saindo Gramado de jogo Acabou saindo Aqui do estádio Maurício Fruitt O campo do Santa Guitéria Reposição De bola já feita Lateral já cobrado A equipe do Chivas Segue no ataque Recebeu Lindo lance Ia tentando passar Depois do bate-rebate Ela sobra Cefas Tenta fazer a jogada No meio de dois Chega o Nenê Na jogada Chegou Fez a finta Aí o Canhoto Chegou atropelando O árbitro em cima Do lance Marcou a falta E de quebra Mais um cartãozinho amarelo Para a equipe do Chivas Aí né Pereira É mais um cartãozinho amarelo Confirma ali Só mais Consegue aí Só mais Já tem um destaque Para você aí Maravilha Daqui a pouco Pereira traz mais informação Vem tocando bola A equipe do Chivas Recebeu novamente Barata Bolão na frente Recebeu Em condição de finalizar A jogada Vai tentando trabalhar A jogada Tentou Fazer a finta Caiu Pediu a falta O árbitro não Marcou Mas na sequência Marcou Lateral Para a equipe do Chivas Fazer a cobrança Aí Pereira Lateral para o Chivas Já cobrado Recebe ali o Barata Devolução aqui do outro lado Com o Richard Tenta fazer a jogada Coloca na frente Kelvin Recebe Para brigar Ali com o Potinho Tapa na bola Linha de lado É novo o lateral Segue a pressão Do Chivas Para cima do Laranja Tem o lateral O Richard Para fazer a cobrança Já cobrado Kelvin Faz o domínio Não deixa a bola sair Devolução ali com o Richard No meio de dois Vai tentar fazer a jogada Cai para a falta O árbitro marca Mas marcou apenas A saída de bola Ali É bola que favorece A equipe do Laranja Mecânica Para fazer a cobrança No seu setor de defesa Na verdade Marcou uma falta É bola parada Para o Laranja Mecânica Fazer a cobrança Ali no seu setor defensivo Tinha mais alguma informação Mais algum destaque A trazer aí Pereira É isso mesmo Só informando Que o campeão Hoje Sai aqui Em cima do caminhão De No treme treme Oferecimento Da organização Junto com a milicata Da Bosch Então Vai até seu bairro Em cima do caminhão De som Do trio elétrico A carreata O campeão Até seu bairro Maravilha Maravilha Olha só Em Pereira Imagine a festa Alô Sternac Alô Alto Boqueirão Hoje tem Carreata aí Do treme treme Com o campeão Da Copa Curitiba Série C Por enquanto Um a um Se terminar assim Decisão por pênaltis Informação Vinícius Não só para informar Também a premiação O campeão leva Cinco mil reais O segundo colocado Três mil reais E o terceiro colocado Que é o Doze de outubro Lá da região Do Gute Atuvinha Santa Felicidade Dois mil reais Maravilha Maravilha Olha só A galera também Saindo com o bolso cheio E vem tocando bola A equipe do Laranja Em busca do segundo Gol Recebeu Vai trabalhando a jogada Mais atrás Para o Bruno Henrique Acabou cochilando Perdeu Roubada Barata Tem o Boquita passando Ele tenta passar Pelo primeiro passo Pelo segundo Cai Pega a falta O árbitro Maravilha O jogo chega naquela hora Decisiva E agora uma falta marcada E o Vick de quebra Amarelado ali O jogador da equipe do Laranja Daqui a pouco o Pereira Está em formação Porque a equipe do Chivas Ataca Pela esquerda Com o Boquita Chega ali o Kiki Na marcação Consegue fazer a roubada De bola Já deixou a bola curtinha Com o Bruno Henrique Que já descola o lançamento Na frente Muito bom Jorninho tentou fazer o domínio Não conseguiu Bola pela linha de lado É só lateral Lateral favorecendo a equipe Do Chivas Para fazer a cobrança Na sua defensiva Viu o cartão amarelo E Pereira Não Ele Mostrou ali Mas não deu para saber Qual o jogador Que recebeu o cartão E tem jogador no chão Na verdade Pedindo atendimento ali Maravilha Pereira Mas aqui a gente tem informação O árbitro que está aqui Para ficar Prestar atenção De tudo que acontece No VAR O Kaique Siqueira Já trazendo a informação Aqui que foi amarelado Agora o camisa Número 14 14 Douglas portanto Amarelado Tem jogador Da equipe do Laranja Caído aqui No campo defensivo Tem jogador do Laranja Caído também Lá no campo de ataque Agora aquela famosa Cãibra Pegando nos jogadores Aí né Pereira É O pessoal correu bastante Aí O preparo físico Deles aí São atletas aí Que jogam Trabalho no dia de semana Não tem esse preparo físico 100% E se tira agora E é o Neném Que está no chão No campo Pereira No chão É o Neném Que está no chão É o Neném Correu e correu Uma barbaridade Na primeira Está correndo Também demais Aqui no segundo tempo E é uma hora Realmente O corpo cobra E os jogadores Das duas equipes Mas por enquanto Os jogadores da equipe do Laranja Sentindo o Neném Caído Sendo atendido Lá no gramado de jogo Daqui a pouco Retornaremos Ao todo o segundo tempo Já estamos com jogados 24 minutinhos Dessa segunda etapa Mais 20 minutos Aí praticamente Mais acréscimos Separando o grande campeão Da grande decisão Da Copa Curitiba Série C E lembrando Que se terminar assim Teremos decisão Por pênaltis Aqui na grande finalíssima Estádio Marício Frutti O campo do Santa Ectéria É justamente aqui No bairro de Santa Ectéria Na cidade de Curitiba Capital De todos os paranaenses Dia bonito Domingo ensolarado Um ótimo dia Para a prática do esporte Um ótimo dia também Para a grande decisão Da Copa Curitiba Série C E você acompanhando Todas as emoções Aqui na FM Nova Pinhais Em parceria com A resenha com Pereira Bom dia Opa, informação Pereira Acho que não vai dar Para o Nenê E o Nenê É uma das grandes esperanças Do Laranja Para o segundo tempo Ele que Geralmente se poupa No primeiro tempo E faz aquela grande Fumaça no segundo tempo Mas acho que Não vai dar para ele Vai ter que sair Vai ter alteração Da equipe do Laranja É, já está deixando O gramado de jogo Ali o camisa Número 7 O Nenê E assim que tiver alteração Pereira Assim que se confirmar Essa nova alteração Na equipe do Laranja Pereira traz a informação Aqui para a gente Lateral jocobrado O Chivas já vai tocando bola Tentando se reorganizar No seu campo defensivo Trabalha a jogada Mais atrás Recebe Ninguém aparece Está ali o Rodrigo Barata Pede, recebe Agora sim Deixa a bola que tinha Do outro lado Na esquerda ali Com o Boquita Para, pensa Chama para jogar Mais atrás Recebeu Vai tocando bola Tome lançamento A frente Se dominar Pode pintar coisa O bobo Adriano Mas ela sobra mais Atrás Colou Frente Brigou no meio de dois Ganhou Linha de fundo Parou Pensou Levantou a cabeça Agora sim Descola o lançamento Na direção da grande área A bola vinha chegando Para o canhoto Vai ter que se esforçar Para tentar neutralizar A jogada A equipe do Chivas Tenta salvar Aqui do outro lado Com o Richard Não consegue A bola acaba saindo Pela linha de lado É lateral Lateral Para a equipe Do Alaranja Fazer a cobrança Lá do esquerdo Aqui no seu campo defensivo E está voltando O garotinho Nenê Cabeça número 7 Deu para ele E segue no jogo Vai para o sacrifício Portanto Nenê É decisão Até a última Respirada Nenê Está se posicionando ali Para voltar para o jogo É como trouxe a informação Pereira Uma das grandes esperanças Da equipe do Laranja Que toca a bola Lançamento a frente No meio do caminho Faz o corte ali O canhoto Levanta a cabeça Já descola o lançamento Aqui do outro lado Na direita Para a corrida do Kelvin Antes dele o zagueirão Chegou Meteu a cabeça na bola Na verdade O volante potinho Atuando aqui No setor defensivo Cabeça na bola Linha de lado Lateral De lateral Chivas para fazer a cobrança Aqui pela direita Já vai chegando também A gente sente Já no rosto dos jogadores O cansaço Eles se esforçando Vão até o último instante É final É decisão Vale título Vale taça Vem tocando bola A equipe do Chivas Trabalhando a jogada Vai tentar arriscar A batida de longe Pegou mal na bola A bola se perdeu Pela linha de fundo É só tiro de meta Favorcendo a equipe do Laranja Ô Pereira Tem a formação aí Tô vendo um 18 Na equipe do Chivas Também não tá na minha relação Aqui Pereira Sei que tiveram formação Pereira traz pra gente É tiro de meta Pra equipe do Laranja Fazer a cobrança ali Com o próprio Gustavo Goleirão Já mete o bico na bola Despacha Sobe canhoto Cabeça na bola Ela sobra mais atrás Vai tocando bola Douglas Tenta fazer a jogada Cai agora Outro jogador Da equipe do Laranja Aquele lance Típico de Câmara Também Bruno Henrique Já vai ajudando Por ali Valdir Opa Alexander com o 18 Jogador da equipe do Chivas Na verdade A minha primeira listagem Tá como Luanzinho Aqui Mas é Alexander O nome dele Na súmula Alexander então Com o 18 Vou só confirmar aqui Com o técnico Como ele é chamado Porque tá como Luanzinho pra mim Não sei se é apelido Beleza Assim que tiver formação Pereira Jogo parado Mas vamos destacar também As duas torcidas Fazendo a festa E na arquibancada também Né Pereira Jogo parado Ainda sendo atendido No gramado de jogo Ali o jogador Da equipe do Laranja Segue um a um A equipe do Chivas Abriu o placar No primeiro tempo ali Com o zagueirão André No comecinho Da segunda etapa Chegou o gol de empate A equipe do Laranja Com o centroavante Diego As duas equipes Fazendo essa grande final Essa grande decisão A equipe do Laranja Que venceu por 4 a 2 Nas oitavas de final A equipe do Vila São Pedro Já nas quartas de final O Laranja venceu por 1 a 0 A equipe do Guarituba E na semifinal 2 a 1 Laranja mecânica Para cima do 12 de outubro Já a equipe do Chivas Nas oitavas de final Venceu revelação Por 2 a 1 Nas quartas de final 0 a 0 No tempo normal E na penalidades máximas Conquistou a classificação Para a grande semifinal E na semifinal Sobrou 3 a 0 Para cima Do União Nova Fazenda Qualificando então A equipe do Chivas Para enfrentar o Laranja Nesta grande decisão Vem tocando bola A equipe do Laranja O bola com o Marcelinho Despacha Faz o lançamento A frente para ninguém Bola vai direto Ali nas mãos Do goleirão Alves Levanta a cabeça Já faz a jogada Lá do outro lado A bola vem chegando Com o Boquita Recebe faz a vinta Limpa o lance Trabalha a jogada Ali com ele Alexander Ia pisando na bola Mas consegue conduzir A gorduchinha Tome lançamento Na frente Para o Kevin Se esforça Vai conseguir pegar Vai conseguir fazer o domínio Chega o Kiki Para cima dele Não consegue neutralizar Consegue mais um drible Ninguém aparece Vai para lá Vai para cá Vai chamando a falta Ninguém aparece Ele vai conduzir na jogada Dobra a marcação Para cima dele Agora vai ter que se virar Por ali Meteu um caldo Na bola A bola acabou atendo Nele mesmo Linha de lado É lateral Lateral Para o Lanja Fazer a cobrança Informação Pereira Confirmando o primeiro Do Laranja Saindo Saindo o camisa Cadê o Chiba 11 Entrando O 19 O Luciano E confirmando também A equipe do Chivas O camisa número 18 É o Alex Alex Maravilha Agora sim As informações Sendo trazido aí Pelo grande Pereira Ali no gramado de jogo Vendo o que acontece Tudo o que acontece Ele traz para você Nada escapa Dos olhos de Lince Do glorioso Pereira Vem tocando bola Boquita lá na esquerda Levando a Chivas O ataque Barata Faz o lançamento A frente Não faz domínio O Kevin Mete o bico na bola Ali a defensiva Do Laranja Ela sobra com ele O centroavante Diego Tenta fazer a abertura Jogada Bolão para o Nenês Se pegar Pode pintar a coisa boa Lançamento no segundo Carro que está no gole Cabeçado Cavaleiro Tudo Salva a defensiva Do Chivas Era o zagueirão André Que estava por ali Mas ela sobra Mais atrás Com o Diego Atenta Ela batida Para fora Pressão Do Laranja Mecânica Para cima Do Chivas Nessa aí Quase Quase Salvou praticamente Em cima Na linha O zagueirão André Aí Pereira Era uma bela Investida Do Garotinho Nenê Pelo lado Direito Levantou Da grande Era o primeiro Toque de cabeça Do Garotinho Luciano Que acabou De entrar Quase Quase Faz o segundo Gol Da equipe Do Laranja Valdir E agora O goleirão Alife Cai ali também Sente o guarda-metas Da equipe Do Chivas O centroavante Diego Capitão Da equipe Do Laranja Também Vai para ali Vai conversar Com o hábito Da partida E o hábito Vai aguardar Ali para autorizar Ver se está tudo bem Com o Alife O guarda-metas Da equipe Do Chivas Que segue empatando Com a equipe Do Laranja Mecânica Pelo placar De 1 a 1 Na grande decisão Da Copa Curitiba Série C E Opa Destaque O garotinho Alife Já no jogo Anterior Aqui na decisão Ele ficou conhecido Como São Alife E agora Proveu Por que seu apelido É São Alife Mais uma grande defesa Maravilha Tudo bem com ele Vale lembrar Pereira Que está sendo solicitado E sendo revisado O lance no VAR Está verificando As informações Aqui O Kaique Siqueira Viu e reviu Está valendo tudo Bola em jogo Segue novamente A equipe A equipe do Chivas Tocando bola Aqui na sua defensiva Vem tocando bola Aqui do outro lado Com o Richard Recebe Chega a marcação Do Nenê Para cima dele Bobiu Perdeu Roubado Do Nenê Tem espaço Para jogar Tentou fazer A jogada Acabou adiantando demais Vai lá nas mãos dele O Alife Que fez uma grande Partida na semifinal Levando a equipe do Chivas Nessa grande decisão E segue empatando Em 1 a 1 E o Chivas toca Bola lá pela esquerda Com ele Boquita Chama para jogar o Kevin No meio de dois Tenta fazer a jogada No meio do caminho Chega o Marcelinho Acaba com a festa Tapa na bola Linha de lado É lateral Lateral Chivas Para fazer a cobrança Ali pela esquerda Vem chegando na bola Ali o jogador Camisa número 21 Rodrigo Barata Já faz o lançamento A frente Tenta fazer o domínio O Adriano não consegue Porque antes dele Marcelinho Cabeça na bola Linha de fundo É escanteio Chivas Para fazer a cobrança Lembrando que os dois gols Da partida Foram marcados Na cobrança de escanteio Em Pereira É bem Bom seu detalhe Destaque aí Do dois dedos de cabeça No segundo pau Então vamos esperar ali Levantamento Chivas Com você É o Kelvin Vai fazer a cobrança De pé na direita Autorizado Lançamento Na direção da grande área Para ninguém Jogou lá no segundo pau Por ali não tinha ninguém A equipe do Laranja Já consegue fazer o arremate Consegue fazer a roubada de bola Para ligar quando ataca Ali com ele Neném Faz a finta Limpa o lance Daquela pisada Viu ali River Marcação centralizada Centro avante Diego Para, pensa Chega a marcação Para cima dele Ele é guerreiro É valente Briga Cai para a falta O lado do cima do lance Diz que está valendo tudo Boquita Faz a roubada de bola Coloca na frente Para o Adriano Não consegue fazer o domínio Despediço uma grande chance De ligar o contra-ataque A equipe do Chivas E o árbitro para o jogo Porque está caído ali No gramado de jogo Sentindo e sentindo demais O centro avante O autor de gol de empate Da equipe do Laranja E Pereira É, é Isso aí O Gorotinho Sentiu o Diego ali Pedindo uma falta Mas ele está sentindo Bastante ali Valdir Diego Felício Suplício Camisa número nove Da equipe do Laranja O grande artilheiro Da competição Havia marcado nove gols E hoje anotou mais um Dez gols O grande artilheiro Da competição O grande artilheiro Da equipe do Laranja Com nove gols E capitão também O grande líder Dessa equipe Do Laranja mecânico O jogador Diego O árbitro para o jogo Para que seja Atendido o camisa Número nove Da equipe do Laranja O jogador do Chiva Também vão Conversam O jogo parado Chegamos naquela hora Decisiva do jogo Já estamos com os jogados Trinta e quatro É isso mesmo Trinta e quatro Minutinhos Desta segunda etapa Onze minutos Mais os acréscimos Separando o grande campeão Até agora tudo igual Até agora tudo empatado Se terminar assim Haja coração amigo Teremos decisão Por pênaltis Na grande finalíssima Da Copa Curitiba Série C Lembrando que as duas equipes Pelo fato de chegar As semifinais Já conquistaram O acesso A Série B Da Copa Curitiba A próxima edição Da Copa Curitiba Teremos Laranja mecânica Teremos também Chivas Doze de outubro E equipe do União Nova Fazenda Bola em jogo Para a equipe do Laranja Aqui no seu campo defensivo Com o goleirão Gustavo Não tem pressa nenhuma Também vai cadenciando O jogo Vamos chegando Naquela hora decisiva Na reta final Desse segundo tempo Ele despacha Faz o lançamento A frente Sobe Tira ali o André O zagueirão do Chivas Já faz a roubada de bola Deixa a bola curtinha ali Com o Barata Coloca na frente Recebeu o Cefas Faz a finta Passa pelo segundo Vem chegando a marcação Do Marcelinho Para cima dele Ainda consegue conduzir Dá um tapa na frente Kelvin recebeu Chega a marcação Vai para lá Vai para cá Tenta fazer a jogada Chega a potinha no corte Tapinha Sutil na bola Linha de lado é lateral Lateral Chivas Para fazer a cobrança Aqui pela direita É o próprio Richard Que está na jogada Acionou lá na frente Se pegar pode pintar Coisa boa Adriano Dominou Recebeu Fez uma graça Vem chegando a marcação Tenta fazer o passe Passe e passe errado Ela cai nos pés dele Neném A esperança do Laranja Tenta fazer a finta Derrubada Derrubada com falta Falta então É bola parada Para a equipe do Laranja Fazer a cobrança Jogadores do Chivas Não gostaram nada Nada da marcação Aí Pereira É ele que tentou De qualquer maneira Jogar longe Mas já estava tudo parado Não valeu mais nada Jogou a bola longe De apenas Falta já aqui marcada Para a equipe do Laranja Cobrar no seu campo de defesa É bola parada Está na bola ali o Marcelinho Demora uma barbaridade Agora sim Vai autorizar A cobrança da falta Falta já cobrada Lançamento à frente Diego consegue fazer A roubada de bola Toma o Rapa Está valendo tudo Recebe na entrada Da grande área Quem sabe agora Para pintar o segundo Adiantou demais Joninho No meio de dois De sete contra E aí Além de marcar a falta Sobre o cartão amarelo Para o camisa número sete Equipe do Chivas O Cefas amarelado Aí Pereira É ele teve que parar O Nenê Que estava indo com bola E tudo Grande área Segurou por trás ali Acabou por baixo Na verdade Fez a falta O senhor Ivan Carlos Bom Marcou a falta E de quebra Deu um cartão amarelo Para o Cefas É falta É bola parada Para a equipe do Laranja Fazer a cobrança Quem vai partir Para a cobrança É ele Sempre ele É o capitão Diego Camisa Número nove Artilheiro da equipe Capitão da equipe Marcou o gol de empate Pelo jeito é ele Que está pedindo Para fazer a cobrança Ali de perna direita Tem o Bruno Henrique Também de perna esquerda Três na barreira Ali da equipe do Chivas Preocupado O goleirão Aleph Vai autorizar Diego Expectativa A torcida na expectativa Autorizado Mas é o Bruno Henrique Que bate Desvio Toca na barreira Linha de fundo É escanteio Laranja mecânica Para fazer a cobrança Aí Pereira É a bola desviou Na barreira Foi lá na Ulisses Vieira Essa bola foi longe demais Já estão Dando Solucionando Trazendo outra bola Para continuar o jogo É escanteio Bola parada Segue a pressão Ali do laranja Para cima do Chivas Vai autorizar a cobrança Da falta Ele preferiu esperar Chegou uma outra bola Por ali Ele já vai se ajeitando Para fazer a cobrança O clima está tenso O clima está armado Sururu formado ali Na grande área Da equipe do Chivas Vai autorizar a cobrança Bruno Henrique Vai partir a cobrança De perna esquerda Descanteio Autorizado Partiu Bruno Henrique Jogou na direção De área Chegou por ali O jogador da equipe Do Chivas Meteu um tapa na bola Teve desvio Mas pelo jeito É só tiro de meta É isso mesmo É apenas tiro de meta Foi o jogador do laranja Acabou tocando a bola Para fora Apenas tiro de meta Marcado ali Era o Douglas Chegava Acabou Levantando o pé demais O árbitro no com a falta É falta ali No campo defensivo Da equipe do Chivas Tobe o lançamento Na frente Para o Adriano Para brigar Sobe Mas subiu Subiu Marcando a falta No Kiki O árbitro em cima do lance Marcando a falta É falta Bola parada Falta já cobrada Cobrada mais cobrada Com aquela famosa bola rolando Vai mandar voltar E vai cobrar novamente Ali o jogador Bruno Henrique Entrou no decorrer Ainda da primeira etapa Subitindo no jogador Chuko Descola o lançamento Lá para o Diego Cabeça na bola Nas mãos Do goleirão Aleph Deu bobeira agora O zagueirão Alex Não pode deixar O centroavante O artilheiro subir sozinho Do jeito que ele subiu Aí não Pereira Ele cabeceou fraquinho Deixou ele Cabeceou sozinho Ele como é artilheiro É alto Só que foi fraquinho Na mão do goleirão Aleph Estava bem posicionado Segurou ali Segue 1x1 o jogo 40 minutos Dessa segunda etapa Finalzinho de jogo É 1x1 É a grande decisão Copa Curitiba Se terminar assim Teremos decisão por pênaltis Saiu na frente O Chivas Buscou o gol de empate Na segunda etapa A equipe do Laranja Tá 1x1 Mas o Laranja vai em busca Do segundo gol Quem sabe o gol do título Recebe Vai trabalhando jogada ali O Mike No meio de dois Tenta fazer a finta Chegou Apenas fazendo a cobertura Coloca o corpo na frente É o Alex Para ganhar o lateral É lateral Lateral Chivas Para fazer a cobrança No campo defensivo Lateral já cobrado Recebe Na meia cancha ali O Barata Tenta fazer o lançamento Lá na frente Para ninguém Vai tentando correr Na bola ali O Adriano Mete o beco na bola Teve que sair da grande área Ali o goleirão Gustavo Para resolver Jogou como um livro E deu certo Ela sobra com o Diego Quem sabe Agora a batida Ale Ele não é acostumado Perder assim Recebeu Coloca o na frente Deu um tapa na bola Buscando o canto esquerdo A Ale Fica aí o certo No canto esquerdo ali Para fazer a defesa Quase quase O gol da Virata Do Laranja Mecânica Aí Pereira Deu bobeira A zaga da equipe Do Chivas Ele deu um toquinho Na bola Jogou na frente Tentou a situação Que não chegou Com tanta força Foi fraquinha Do lado esquerdo O goleirão Que buscou tranquilo Ali firme Para tranquilizar A torcida Do boquerão A torcida do Chivas E agora Jogador do Chivas Caído Reta final de jogo E agora a gente Vai ver muito isso Os jogadores caindo Até porque Sentindo demais Aí cãibra O condutor físico Também já vai começando A pegar aí Nos jogadores Alô Carlos Henrique Curtindo a nossa transmissão Na nossa live No Facebook Conosco também Carlos Nascimento Perguntando que campeonato É esse A Copa Curitiba É a Série C Carlos Conosco também O Carlos Assessor Antônio Machado Galera ligado também Na nossa transmissão Aqui na nossa live No Facebook Da FM Nova Pinhais Em parceria com a Resenha Com Pereira Bom dia Bom dia Opa, informação Vinícius Também conosco O Ricardo Rodrigues Tá perguntando Cadê o Kiki Falando que o Kiki Tá mal no jogo O Rodrigues Roberto Também conosco O Marcos Bonkosco E também O Rodrigo Tá perguntando Tá perguntando Tá perguntando aqui Não, o Marcos Tá falando aqui Que o sinal Tá travado Agora já Reestabelecido o sinal Aqui Obrigado Marcos Um abraço Valeu muita gente Muita gente sintonizada Na transmissão Da grande decisão Da Copa Clotiba Série C Agora sim Informação contigo Pereira Vinícius Lembrando que Vinícius e o Valdir Lembrando que tem votação Para os melhores Do Copa Da grande final Das duas equipes Com o troféu Da organização Então tem que votar A equipe de transmissão Maravilha Maravilha É isso aí Bem lembrado Guardar os pênaltis Porque nos pênaltis Pode Por enquanto vai decidir Pode salvar Ou pode crucificar Alguém também A equipe do Laranja Vai em busca Do segundo gol ainda Não quer levar o jogo Para os pênaltis não Tenta mais uma pontada Chega ali o zagueiro André Salva Biquinho na bola De sendo do Boquita Bola muito forte Sai pela linha de lado Lateral Lateral para a equipe Do Laranja Fazer a cobrança Já cobrado Joninho recebe Tá um tapa com o Diego Tentou a devolução No meio do caminho Corta ali o zagueiro Alex Valdir Informação vai contigo A bola foi longe A bola foi longe A equipe do Laranja Para dar um destaque Hoje Estamos com a presença Aqui do nosso amigo Alicates da Boche Ele que tem residência Lá na Fazenda Rio Grande Mas tem vários amigos Aí na região do Boquerão Do sítio cercado E veio prestigiar Essa grande final aqui E apoia sempre A Copa Curitiba Mesmo sendo residência Na cidade De Fazenda Rio Grande É verdade Visita ilustre Do nosso glorioso Alicates da Boche Parceraço também Da FM Nova Pinhais Toca bola ali na sua defensiva Nessa reta final de jogo Já estamos chegando A 43 43 minutinhos Daqui a pouco o Pereira Que não perde nada Ele observa tudo ali No gramado de jogo Vai trazer informação Quantos minutos de acréscimo Teremos nessa segunda etapa Ataca o Chivas Tentando também resolver Nessa reta final de jogo Mete o bico na bola Afasta o perigo defensivo Do Laranja Ela sobra mais atrás ali Com ele É o Canhoto Chega a marcação Para cima dele Vai tentando conduzir Ganhou na base da força Mas com falta Puxou ali a marcação O árbitro em cima do lance Marcando a falta É bola Parada Que favorece a equipe do Chivas E o Canhoto Meteu um Canhoto Na bola Para a linha de lado ali Pereira Para a indignação Dos jogadores do Laranja É E está reclamando ali O Diego No seu Ivan Carlos ali Mas Já mandou fazer a cobrança ali É falta A bola parada Reta final de jogo Já vamos chegando a 44 Vem tocando a bola aqui No seu campo ofensivo A equipe do Laranja Tentando mais uma pontada Acaba batendo no Richard Ela sai pela linha Tira de novo o lateral O lateral para o Laranja Fazer a cobrança Está na bola ali Aciona Joga na frente Bruno Henrique Já faz a devolução Vai tocando bola aqui na esquerda Tome lançamento Bolão lá na frente Se pegar pode pintar coisa boa A bola vem chegando Tenta fazer a jogada Mas por aqui Não Há tempo para mais nada Ergue o braço Aponta o centro de campo O glorioso Ivan Carlos Bom árbitro da CBF Apitando a grande decisão Da Copa Curitiba E o placar da FM Nova Pinhais Ficou assim Chivas 1 André Laranja mecânica Também 1 Gol do jogador O centroavante Diego Ô Pereira Teremos decisão Por pênaltis Na grande finalíssima Da Copa Curitiba Série C Pereira É após Do Chivas Ou alguém aí Do Laranja Mecânica Prioridade é sua Meu garotinho Não sei se consegue Até porque os jogadores Já vão se posicionando Aquela concentração Agora porque Penalidades mais Mas além do título 5 mil na conta E com direito A carreata No bairro Ou Alto Boqueirão Ou lá pelo lado Do Asternac Né Pereira É positivo Exatamente É isso aí Então tu vai ter Carreata aí Olha o caso da Bocha Vem com o caminhão Treme Treme Deixou à disposição Aí das duas equipes Aí O qual vai ser Campeão vai ser premiado Com essa carreata Aí com o caminhão Treme Treme E os campeões Aí em cima Do caminhão Treme Treme elétrico Fizou uma grande festa Dessa grande final Detalhe Quero pedir para o Carlos Vocês foram mostrar Também um detalhe Agradecer na verdade A equipe do Laranja Mecânica Que colocou na sua faixa Ali A logo Da Rizinha Com Pereira Uma homenagem A equipe esportiva Colocando a logo Da Rizinha Tá colocando O símbolo Da FNAPIAS Da Rock Goal E dos narradores De toda a equipe Esportiva Então o nosso obrigado Também a equipe Do Laranja Por nossa homenagem A todos A equipe Que faz o futebol Amador Maravilha Pereira É a resenha com o Pereira Ô Pereira Você tá ficando conhecido Mais conhecido Que nota de um real E também Nos jogos aí Do futebol amador Na cidade de Curitiba Hein Pereira Que frase do Pereira É isso aí É o amor Que a gente tem Pelo futebol amador Eu como Vinícius Aí como O Pupo Verde Que hoje Estreia Nessa grande final Aqui na resenha Junto com o Vinícius Então a gente sabe Que a gente Tendo aquele amor a mais E quando a gente É reconhecido Vale a pena Isso é muito bacana Com certeza Vale o reconhecimento E a gente faz também Aqui porque a gente gosta A gente ama E eu amo muito Tudo isso Está no meio aí Do futebol Futebol amador Futebol profissional Categoria de base Tudo que tiver aí Realizado a futebol A gente vai estar Trazendo as informações Pra você E agora a taça Também sendo posicionada Por ali A taça de campeão Tô vendo também aí O troféu do artilheiro O goleiro menos vazado Ô Pereira Bom dia Pode trazer Pessoal Pessoal Aqui no microfone Agora Tô aproveitando Uma palavrinha Do nosso amigo Alicata Boas Ele que é a residência Tá fazendo o grande E veio precisar Duas equipes De amigos Do Buqueirão Do Osternac Conta pra nós Dessa grande final Você sempre fazendo parte Do futebol amador Um apaixonado Pro futebol amador Boa tarde Alicata Boa tarde Pereira Boa tarde Excelente transmissão Hoje de vocês Quero parabenizar Toda a equipe Que tá levando Realmente Essa final Dessa Copa Curitiba Série C Pra todo o Brasil E pra todo mundo E tivemos aqui Realmente hoje Duas partidas maravilhosas Tivemos aí A primeira partida Que foi lá Do time lá De Fazenda Rio Grande A União Nova Fazenda Que aí Perdeu aí Pro Clube dos Doze E se sagrou Doze Consegui Se sagrou O terceiro colocado E agora Estamos acompanhando O Chivas O Laranja Que jogo pegado Um jogo realmente De grande final Uma arbitragem Perfeita Um juiz Da Federação Da FIFA Mesmo aqui E pra nós É uma satisfação Muito grande Claro E agora Vai pros pênaltis Agora Empataram de 1 a 1 E vamos aguardar Agora o resultado Agora das penalidades Pra estarmos fazendo aí A entrega desses troféus Maravilhosos aí A qual nós aí Temos a participação Nesses seis anos Com o Marcelo Cross Quer dizer Não é dessa vez Que nós deixaríamos De estar participando Nós estamos realmente Num trabalho forte Em Fazenda Rio Grande Temos a nossa residência Em Fazenda Também temos No Sítio Cercado Revezamos um pouco Por causa das empresas Tem empresas que a gente Administra aqui em Curitiba E tem empresas que nós Administramos na Fazenda Rio Grande Então a gente tem que fazer Esse revezamento Mas claro Tirando o domingo aí Pra estar aí Participando dessa grande final Eu quero agradecer O Marcelo Cross aí Por a confiança Que tem no Alicate E também a confiança Que eu tenho também Nessa Copa Tanto que muitas equipes Aqui hoje Dessa Série C Que tá aqui nessa final Foi indicação minha Há dois anos atrás E hoje estão disputando a final E pra nós É uma satisfação Sendo as duas Ali da nossa região sul Do Sítio Cercado E Alto Boqueirão Chora, obrigado Alicate Boa Boas penalidades Passar pro Valdir Tem pergunta aí Vinícius Pra Alicate É isso? Fala Pereira Um abraço pro nosso querido Alicate Taboche Perguntar pro Alicate Como é que tá o trabalho Especificamente Lá na nossa linda e pujante Fazenda Rio Grande Que andou Tendo alguns momentos Turbulentos E agora a gente Com uma nova administração Lá na Fazenda Rio Grande Inclusive O pessoal que tá comandando Agora lá A prefeitura Prefeito Marcos Marcontes É do partido Alicate Que é o PROS Então Saber do Alicate Qual a expectativa Deste Restante de mandato De um pouquinho mais De dois anos Lá do PROS Na Fazenda Rio Grande E contar pra nós Um pouquinho Rapidamente Quais são os projetos Para os trabalhadores Da Fazenda Rio Grande Nos próximos anos Alicate Um abraço Alicate O Vinícius tá perguntando Pra você aqui Os projetos Na Fazenda Rio Grande E o trabalho Do prefeito Do PROS Que tá fazendo o trabalho Qual que é a expectativa Do Alicate Nessa continuação Do mandato Lá na Fazenda Rio Grande E os projetos Olha os projetos Para Fazenda Rio Grande Nós estamos com um projeto Bom Que é projeto Em relação A nossa classe trabalhadora O nosso projeto Ele tá qualificando Os nossos trabalhadores Principalmente aqueles Que após 16 anos Que tem dificuldade E nós estamos tentando Ir pra frente A gente aí tá levando Esse projeto De qualificação Levando curso De mecânica básica Curso de CNC Curso de mecânica básica Que eu falei E também o curso De inglês A qual aí Os sindicatos Metalúrgicos Já fornecem Para os seus sócios Independentes É um projeto Que nós estamos levando Para a nossa comunidade E claro Também aí Temos acompanhado A gestão De Fazenda Rio Grande E tinha lá O prefeito Nassib Que foi cassado E hoje Tá o Marco Marcondes Que tá demonstrando O trabalho Tá fazendo um bom trabalho É dessa forma Que a gente tem que tocar A gente tem que realmente A gente tá fiscalizando Fiscalizando essas gestões Dos nossos municípios Pra ver se realmente Estão fazendo um trabalho Acontento Realmente De tudo aquilo A qual o município precisa Mas esses são os projetos Bão Mas dizendo aí Que nós estamos aí Com várias empresas Metalúrgicas Em Fazenda Rio Grande A qual nós administramos As principais empresas Metalúrgicas Temos 1.600 Trabalhadores envolvidos Nessas negociações E é dessa forma Que nós vamos aí Levando a nossa vida Beleza? Um abraço pro Vinícius Um grande amigo meu Que eu construí realmente Através do esporte E mantemos essa amizade Até hoje Valeu Vinícius Valeu um abraço Show de bola Falamos do nosso amigo Alicante Vamos para as penalidades É com você Valdir Vamos lá Para as penalidades Marcos Quem vai bater Primeira equipe É do Laranja Daqui a pouco Tem formação Vinícius Vem o Bruno Henrique Ele perdeu uma grande chance Ainda no primeiro tempo No centro do gol Ali Aleph Partiu Vinícius Vai partir a cobrança De perna esquerda Bateu Pro gol É gol Do Laranja Mecânica Vinícius Primeira batida Primeira conversão Para o Laranja Aí Pereira É o Bruno Henrique Ajeitou o Bruno Botou do lado esquerdo Do goleiro Que não pode fazer nada Mas foi bem no cantinho Até pulou Mas não chegou Está marcado 1x0 Para a equipe Do Laranja Na primeira cobrança E agora vem o Canhoto A primeira cobrança Do Laranja Foi do Bruno Henrique De perna esquerda E agora justamente O Canhoto Camisa número 8 Da equipe do Chivas Outra cobrança De perna esquerda No centro do gol Ali o Ivan Carlos Bom vai conversar Com o goleirão É o Gustavo No centro do gol Camisa número 12 Vai para a cobrança O Canhoto Pé esquerda Na bola Aguardando a autorização Partiu o Canhoto O Luciano 3x1 para a equipe Do Laranja 3x1 para a equipe do Laranja Ninguém errada agora É outra cobrança Outro batedor Outro batedor Canhoto Nessa decisão Nessa decisão Por pênaltis Vai partir Centro do gol Gustavo Autorizado Partiu Boquita Pé direita Esquerda Para fora Para fora A cobrança Do Boquita Subiu demais Desperdício E a equipe do Chivas A sua segunda cobrança Pereira Ele tentou tirar Muito do goleiro Tirou muito Tirou muito Tirou até do gol A bola saiu por cima É a primeira Terida da equipe Do Chivas Perutinho Boquita É decisão É Copa Curitiba Série C No tempo normal 1x1 E agora vamos Para a grande final A grande decisão Nessa finalíssima Da Copa Curitiba Série C FM Nova Pinhais E Rezenco Pereira Trazendo todas as emoções Para você agora O Nenê Cobrança de pé Na direita No centro do gol O Aleph Partiu o Nenê Autorizado Pé direita Para fora Isolou também O Nenê Por cima do gol Também desperdiça A sua terceira cobrança E a equipe Do Laranja O Pereira É ele Tirou muito também Do gol Para fora Tudo em gol Perdeu também A peridade Do garotinho Nenê Da equipe Do Laranja Está 2 a 1 A equipe do Laranja Só cobrou 3 Perdeu 1 Bateu Converteu 2 Perdeu 1 A equipe do Chivas Vem para a sua terceira cobrança Quem vem ali Pereira Richard É o Richard Camisa número 11 É a batida de perna direita Autorizado Richard Partiu para a bola Pé direita Para o gol É gol Do Chivas Richard Linda cobrança Agora Essa o goleiro Foi nela Mas nem dois goleiros Pegavam essa aí Em Pereira É ele Deu aquela resenha Com a torcida E uma resenha Em cima do goleiro Do Laranja Ali agora Conamorando o seu gol E agora Partindo ali Para ajeitar a bola Mais uma cobrança É a quarta cobrança Da equipe do Laranja Camisa número 18 É o Mike Jogou todo o tempo Jogou nesse empate Em 1 a 1 Vem para a cobrança É a quarta cobrança Da equipe do Laranja Nós vamos chegando também Para a reta decisiva Na cobrança Das penalidades máximas Nessa grande decisão Da Copa Curitiba Série C Ajeitou a bola ali É o Mike Autorizado Partiu Pé direito Na bola Para o gol É gol Do Laranja Mike Bateu com o estilo Goleiro para um lado Bola para o outro Converte a sua quarta cobrança E a equipe do Laranja Pereira É Tem a chance De empatar agora A equipe Do Chivas Está indo na cobrança O garotinho Da número 7 O Cefas É o Cefas Camisa número 7 É nome bíblico Vai partir a cobrança Do camisa número 7 Da equipe do Chivas No meio do gol Ali Gustavo A torcida secando A torcida apoiando Partiu o Cefas Bateu para fora Pede a quarta cobrança A equipe do Chivas Ô Pereira Se o Laranja fizer Acabou É isso mesmo Né Pereira É Agora está nos pés Do garotinho Diogo Camisa número 8 Artilheiro Do Laranja No jogo Fez o ano de cabeça Sem marcar A equipe do Laranja É campeão Da Copa Contigo A CNC E quem vem para a bola Ninguém mais Ninguém menos Que ele 9 Diego O capitão Da equipe do Laranja Diego Felipe Suplício O artilheiro Da competição Ele que marcou O gol de empate O grande líder O capitão O capitão Vai para tirar a cobrança De perna direita Do jogador Diego Autorizado Partiu Diego Para conquistar o título Calmamente para embora Bateu Para o gol É do laranja Diego E com isso A equipe do Laranja Mecânica conquista O título Da Copa Curitiba Da Série C Comemoram demais Os jogadores Diego fez o gol E veio para a galera Veio para a torcida E com isso O título Vai lá para a região Do Osternak Laranja Mecânica Grande campeão Da Copa Curitiba Série C Muita festa No gramado Aí Pereira Tem que ligar o microfone Tem que ligar o microfone Tem que ligar o microfone Vamos lá então Pereira Para pegar a festa Ali do pessoal Com o sinalizador Muita festa O Laranja Mecânica O grande campeão Da Copa Curitiba Série C Tem que ligar o microfone E chegar perto Ali Pereira Está com medo Carlos Pereira está com medo Do sinalizador Ali Vamos pegar O garotinho Do Laranja Vamos lá Pereira Está sem retorno Lá o Pereira Macaco Vai para mim Vai para mim Estou aqui com o garotinho Macaco Acabando de chegar Aqui pertinho Deixei eles comemorar Fazer festa Primeiro Agora pegar a palavrinha Do ator Campeão da Copa Curitiba Série C A equipe do Laranja Mecânica O garotinho Macaco Mas ele gosta de chamar de nós Como macaco Sempre Então Conta para nós A emoção De ser campeão Série C Garotinho Agora que é a camisa A emoção É inexplicável Pereira Um time guerreiro Um time lutador Desde o começo Nós batalhando Batalhando Agradecer Primeiramente a Deus Que deu Essa vitória Sofrida Saímos Da tarde para cá Conseguimos empatar Conseguimos ser campeão Juntos 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 Campeão É Campeão Não tem qualidade E não a mostrar Pereira Tá cortando Pereira Tá cortando Tem microfone Aí Pereira É o pessoal ali Com a faixa Agora né Time sem qualidade Chegou na final Ah Eu lembrei Dessa resenha aí Valdir Você conhece O John Lá do Urano O John Lá do Urano A gente transmitiu O jogo Contra Durano Que jogou A Copa Curitiba Pelo Pelo Timo do Vila São Pedro Lá no jogo Do Berlândia Comentou Numa entrevista Lá no final do jogo Que o time deles Nem tinha tanta qualidade Assim né Então é resposta Aí pro John É pro John Lá do Urano Fala Pereira Pode chamar Pereira Preciso Votação Do destaque Do jogo Vamos lá Começa contigo Então Pereira Do Laranja Vota Do garotinho Que fez os dois gols Do Laranja O Camisa número nove O Diego Diego Valdir Paraná Acima e embaixo Eu tava em dúvida Entre o Diego E o Nenê Mas o Diego O grande capitão O líder Dessa equipe O Nenê perdeu o pênalti Fez o gol de empate E na penalidade máxima Na hora decisiva Não sentiu Não tremeu Converteu a sua penalidade máxima E com isso Deu o título Ao Laranja Mecânica Diego Pra mim O grande destaque Da partida Diego Então do Laranja E começa votando Pelo Chivas O Pereira Vamos lá Pereira Do Chivas Pode votar Pode votar aí Valdir Peraí Tá vindo do Chivas O Chivas teve grandes destaques Jogou muito no primeiro tempo O jogador Dodô Tentando esconder a bola Mas acabou sentindo O cansaço No final aí Da segunda etapa Acabou sendo substituído Ainda no segundo tempo Então vou ficar com o grande destaque Apesar de não ter conquistado o título Fechou o gol novamente O goleiro Cefas Pra mim O grande destaque Da equipe do Chivas Vai lá Pereira Qual foi o seu voto? Goleiro O Aleph O goleiro O Aleph É o Aleph É um grande destaque mesmo Vamos ter o Aleph também De novo Como destaque do jogo Ele já foi destaque Da partida anterior Então tá eleito o Aleph Da equipe do Chivas Meu caro Pereira Diego do lado do Laranja E o Aleph Do lado da equipe do Chivas Muita festa Pra comunidade do Osternak Laranja mecânica Que estreou Nas copas do Marcelo O ano passado Na copa Primavera Né E esse ano Pela primeira vez Jogando a copa Curitiba Série C Já levanta o caneco E está Né Obviamente também Classificado pra Série B Da Copa Curitiba De 2023 Pereira Vamos pegar alguém Do Chivas aí também Fica à vontade Pereira Vamos lá Tô esperando Eles estão recebendo As medalhas ali Tô segurando Não, mas tem um monte de gente Vai escutando Pra gente ir adiantando Meu cara Pega o capitão aí Quem quer o capitão Do time do Chivas Tem que falar Segura aí Vamos tentar pegar A palavra do professor Que segura aí Isso, vamos lá Não, o título não veio Mas conta pra nós O objetivo foi alcançado Chegou pra Série B Do ano que vem A equipe do Chivas Também Os quatro finalistas Que conseguiu acesso É o campeão Conta pra nós A emoção Não veio o título Mas a emoção Desse acesso E dessa equipe Fantástica É a equipe do Chivas Né Jumar Bom, obrigado Primeiramente Obrigado pra todo mundo Que apoiou a gente Nossa família Que tá aí Pra mim hoje Tá sendo complicado Porque eu já explanei Pra eles Dentro do vestiário Que hoje Estava sendo o meu Último jogo Aqui com eles Vou entrar no meu No meu êxodo Um pouquinho Enquanto técnico Vou parar um pouco Esse ano aí Não sei se Se continua no ano que vem E eles se tornaram A família pra mim A maioria tem idade Do meu filho Meu filho também Tá jogando aqui O Richard E Alegria de ter conseguido Chegar com eles Classificar pra Pra série B Foi muito grande Pereira Você não tem noção Porque o que esses moleques Eles fazem É impressionante Tudo que você fala E pede Foi o que eu falei pra você Na rola da bola Você sai do vestiário Eles já saem Querendo ganhar mesmo Porque eles colocam Aquilo que eu peço Hoje muitas coisas Não funcionaram Até pelo time deles Que conseguiram De repente Num esquema tático Eles conseguiram matar Algumas jogadas Nossas Então quer dizer Foi um jogo Hoje foi um jogo Truncado Mas parabéns Pro Laranja Que conseguiu O campeonato Mas eu tô satisfeito Pelos meninos Eles mereciam Estar ali também Mas não poderiam Tirar o mérito deles Também É que eles Fizeram pra merecer Por isso que estão ali Cantando o campeão Isso aí Então Emocionado O técnico Da equipe Do Chivas Beleza Pereira Começa o microfone Pro Marcelo Aqui agora Fazer a premiação Pereira Vamos lá Senão a transmissão Não acaba nunca Vamos lá Em nome da Copa Curitiba Em nome do organizador Da Copa Curitiba Que nós estamos nessa organização Não só da Copa Curitiba Como a Copa Ganchinho A Copa Fazenda Rio Grande A Copa Caiuá Tudo tem a nossa participação Mas eu já estou com o Marcelo Já há seis anos aí E realmente Essa final de vocês aqui Tem que tirar o chapéu Parabéns Uma grande final Disputada nos pênaltis Quer dizer Pênalti é loteria mesmo Mas segue a vida É importante que estão na Série B O ano que vem Se preparar Porque a Série B Aí o couro come Lá vocês tem que preparar Pra ir pra Série A Valeu rapaziada Um grande abraço Aí a palavra Do alicate da Bosch Vice-campeões Que time do Chivas Muito legal Vamos lá Vamos começar a entrega Do prêmio aí O Alisson do Revelação Alisson aí Que foi o artilheiro Do campeonato 15 gols aí Alisson Parabéns Alisson Vamos só Parabéns guri Aí então O artilheiro da competição Alisson Valeu meu querido Veio receber a sua premiação Com 15 gols Vamos lá agora Bom a equipe aí Disciplinada Que é o troféu né Disciplina também Vai pro Revelação também Que é o Revelação O Alisson também vai receber O troféu Disciplina Alisson A equipe disciplina aí Esse aqui é muito importante Tomou menos cartões Não é o Revelação Parabéns A equipe da Revelação Valeu fechou Valeu 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 Abraço Abraço Alisson 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 Bom nós temos aqui O destaque da partida Não poderia ser diferente O Alisson 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 Vem, cara. Fica aqui. Fica aqui junto com a rapaziada aí, ó. Aí, ó. Goleiro destaque, goleiro menos vazado. Pegar o... Desculpa. Que moral, hein? Destaque menos vazado do campeonato, hein? Levou os dois, hein? Não dividiu com ninguém, hein, cara? Vamos lá, parceiro. Agora o troféu de vice-campeão, né? Merecido para o Chivas do Boqueirão. Olha a entrega também na mão do capitão, né? O troféu de vice-campeão aí, com muito orgulho, hein? Vamos todo mundo junto aí, rapaziada. Bora, 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 bora. Aí a premiação, então, do vice-campeão Chivas, né? Um grande adversário para a equipe do Laranja Mecânica. Perdeu nos pênaltis por 4 a 2, após sair na frente, né, no tempo normal. A foto oficial aqui agora. Ó, o Marcelo tem que arrumar um fotógrafo também, viu, Pereira? Pode deitar na frente aí, não tem problema não. Deita na frente aí, ó. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então, chegando ali o treinador também, né? Comunidade, é torcida da equipe do Chivas para tirar a foto. Chivas aí do Alto Boqueirão, hein? Para nós é uma satisfação ter nessa final duas equipes ali da região sul, ali, hein? Direita, esquerda. Aplaudido pelo time do Laranja, né? Muito legal. É a equipe do Chivas vice-cancionada. Ah, Marcelo, tá dando cãibra. Beleza, rapaziada. Parabéns, parabéns aí. Parabéns. Vamos entregar comigo, vai sair na foto comigo, né? Tá ali o Ademir também do Lacraste. E agora o troféu para o Diego, né? O destaque da equipe do Laranja. Chegou o Henrique. Chegou o Henrique. Vamos lá. Bom, rapaziada aí do Laranja, meu grande amigo o Macaco. Macaco, quando iniciamos esse campeonato aí, quando tinha que indicar, eu indiquei a Copa Curitiba. E eu sinto orgulho de ter indicado a Copa Curitiba aqui para essa equipe lá da nossa região do Sítio Cercá, do Osterdac. Representaram muito bem a região. Valeu, rapaziada. O troféu, hein? Chegou. Vamos chamar o atleta de destaque do campeonato. Aqui, o destaque da partida, o Diego. Cadê o Diego? Tá aí o Diego, destaque do Laranja Mecânica, capitão da equipe. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Primeira foto aí. Não estão desarrumando o cabelo dele aí. Olha aí. Olha aí, Diego. E agora o capitão vai erguer o troféu de campeão da Série C. Rapaziada, também eu quero entregar o capitão aí, fazer a entrega do troféu, mais que justo aí, de campeão da Copa Curitiba Série B. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Aí, portanto, Laranja Mecânica, grande título campeão da Copa Curitiba Série C. 16 horas e 40, de dois minutos. Cadê o Pereira? Vamos lá, então, Pereira. Vamos tentar apagar a organização aqui, Marcelo. Rapidinho aí, Pereira. Rapidinho aqui com o Marcelo. O Marcelo tá na foto, mas conta pra nós nessa festa e vem até o adversário apoiadindo o vice-campeão, Marcelo. Quero um pix lá. Marcelo, é um pix aí, né? Faço pra Chivas e pro Laranja. Parabéns a todo mundo aí. Valeu. Senhora Bora, com vocês aí? Maravilha, então. Tá ali a grande festa da equipe do Laranja Mecânica. Agora a foto oficial ali, né? Pelas mídias sociais da competição. Grande competição, mais uma vez. Parabéns ao Marcelo Klos, toda a sua equipe. Parabéns à arbitragem da MK Eventos Esportivos, que deu um show hoje. Parabéns ao Marcão, diretor da arbitragem, ao Ivan Carlos Bon, né? Que foi o árbitro principal, nosso querido companheiro que esteve aqui no VAR também. Aos assistentes. Parabéns, meu caro Valdir Paraná, pela nação. Prazer trabalhar contigo pela primeira vez. E até a próxima, meu nobre. Valeu, valeu demais. Eu que agradeço, Vinícius, o convite. Eu já fiz Copa do Brasil, já fiz final de Campeonato Paranense, já fiz Campeonato Brasileiro, já fiz Copa Sul-Americana, Série A, Série B, Série B, mas nada como fazer o futebol raiz, o futebol amador, suburbana, Copa Curitiba. E hoje foi um prazer. Primeira vez narrando uma competição de futebol amador e já caindo nessa grande final, nessa grande decisão e sendo consagrado e abençoado por um grande jogo entre Chico e Leandro Mecânico, onde a equipe do Laranja conquistou o título da grande competição. Eu agradeço demais aí a confiança e a oportunidade. Um abraço. Até a próxima, meu caro Vinícius. Valeu. Tá aí o Valdir Paraná, né, o garotinho show de bola, narrador oficial da nossa rádio Paraná Clube. Vamos ver se o nosso Paraná vai, né, esse ano. Tem que ir, né, Valdir? Se não subir esse ano, aí a coisa vai ficar feia. Um abraço pro professor Silas, lá, Valdir. Vinícius, se não subir, daqui uns anos a gente tá transmitindo aqui Paraná Clube, Laranja, Paraná Clube e Tiras, né? Que fase do Paraná. Mas vamos ter fé, vamos ter fé que o professor, o presidente Rubão e a sua equipe consigam o acesso pra Série C no ano que vem. Valeu, cadê o Pereira? Pereira, valeu, forte abraço. Até a próxima. Semana que vem tem sempre final da Série B, hein, Pereira? Valeu! Carlos Assessor, obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora, o carinho da sua grande audiência. E a gente volta daqui a pouco, hein? Daqui a pouco tem São Paulo e Atlético Paranaense, narração do Rony José, comentários do professor Valsir Bicudo, reportagem do Jonathan Mendes e o Roberto Castilhos, que está lá no Plantão Esportivo e na Central de Esportes. Forte abraço a todos, uma ótima semana. Valeu, até mais. Tchau, 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 tchau.